Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Fiat Pulse Abarth, que deve ser lançado em breve com o motor 1.3 Turbo. Mas antes de comentar detalhes sobre esse carro, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. É de extrema importância aqui para a gente, temos vídeo todos os dias, assim como esse. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e deixa aquele like. Enfim, estou pegando a notícia da motor 1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. A marca do escorpião deve voltar a aparecer aqui no Brasil. Uma versão mais esportiva do Fiat Pulse é algo que vem sendo especulado desde antes do seu lançamento. E aí, no caso, é o primeiro SUV da marca, né? A Stelera já foi confirmada e desmentida diversas vezes, mas parece que agora o Pulse Abarth realmente deve sair do forno. E isso deve acontecer já nos próximos meses. A Stellantis, grupo que controla a Fiat, a Jeep, a Ram, a Peugeot e a Centroen aqui no Brasil, acaba de divulgar um comunicado antecipando que um novo modelo deve chegar ao nosso mercado muito em breve, trazendo novidades com o nome Abarth. A divisão aí de esportivos da Fiat já fez algumas aparições por aqui, conversões aí de modelos já conhecidos, como o Stilo e também com o 500, tá? O comunicado diz apenas que a Fiat deverá revelar nos próximos meses um plano para envenenar sua rede de concessionários, né? Escorpião, faz sentido. O texto ainda menciona aí picada fazendo menção ao ferrão do escorpião, símbolo aí utilizado pelos carros da Abarth, não é problema desde o que foi fundado, né? No caso por Carlos Abarth, começando a oferecer kits de performance lá atrás, em 1949, com os modelos da marca Fiat. E aí, né, no comunicado dizia o seguinte, abre aspas, Prepare-se, muito em breve vamos saber como a Fiat pretende envenenar a sua rede de concessionárias com o veículo projetado sob medida para quem é obcecado por performance. Esportividade e que não abre mão de uma experiência única de direção que somente a picada de uma marca provocante poderia proporcionar. Em novembro do ano passado, no caso, você conseguiu ver, né? Saiu notícias que o Fiat Pulse Abarth estava de fato nos planos da marca para complementar a gama de configurações do primeiro SUV da marca. Hoje, ela é formada pelas versões Drive, com motor 1.3 aspirado de 4 cilindros, a Audacity e a Impetus. Estas duas últimas, com motor 1.0 turbo de 3 cilindros, gerando aí até 130 cavalos de potência. O futuro do Pulse Abarth deverá adotar o conhecido motor 1.3 turbo flex, né, um carro desse tamanho, com motor de 185 cavalos, vai ser muito bacana, né? E esse motor, para quem não conhece, já é usado aí no Fiat Toro, no Jeep Compass, no Commander, em resumo, carros mais pesados, né? Também temos o Renegade. Nos utilitários, o Propulsor entrega aí até 185 cavalos de potência e 27,5 kg de torque, números que deverão garantir boa performance para o porte do Pulse. Ainda assim, não está descartada a possibilidade de um novo acerto, com ainda mais potência e também força, né? A gente já sabe que a Fiat já tira muita potência desse motor 1.3, e se conseguir tirar ainda mais, realmente vai ser um feito em tanto, né? Lembrando que a gente está falando de motor 1.3, de qualquer forma. A suspensão também será retrabalhada e terá calibração inteiramente voltada para a performance. Na comparação com as demais versões, o Pulse Abarth terá comportamento otimizado em curvas e situações de maior exigência da carroceria. Além disso, os freios serão modificados para dar conta da potência extra e garantir também máxima segurança. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, tá? É realmente extremamente importante aqui pra gente, então conto com sua ajuda, tá? Valeu, galera, falou e até mais. Valeu!